E o ciclismo é um esporte que tem conquistado muitos adeptos. Em Birigui, a paixão pelos pedais não tem nem mesmo limite de idade. Hoje, dia do ciclista, a gente faz uma homenagem para os amantes do esporte. O destino de hoje é a cidade de Birigui, no interior de São Paulo. O ponto de encontro é nesta loja de bicicletas. E o primeiro a chegar é o tricampeão do Festival Brasil Ride de Ciclismo. Aos 67 anos de idade, o Maurício tem muita disposição e uma rotina agitada de treino. No meio da semana, que é de tarde, no horário de nós treinar, vai fazer um pedal de duas horas. Então, duas horas a gente vai chegar a oito horas da noite. E aí, no final de semana, a gente faz um pedal mais longo, de três horas, quatro horas. É assim a nossa rotina. A história do atleta não começou agora. Ele já marcou presença nos campos da região, defendendo o time de futebol da cidade, o bandeirante de Birigui. Eu venho do esporte desde pequeno, né? Fui de um jogador profissional, tenho uma boa saúde. Aí, depois que eu parei de jogar, naquela pandemia, né? Surgiu o pedal. Fui treinando, treinando, gostei. O pessoal incentivou, falou, vamos participar de prova. Andei fazendo umas provas, gostei, tive uns resultados bons e foi seguindo. E hoje, eu sou tricampeão do Brasil Raider, né? Com a prova muito famosa, conhecida, muitos atletas vão. E o Maurício é conhecido e temido pelos amantes das duas rodas. Na hora que você chega na competição, qual é a conversa que o pessoal faz aí? É, a conversa que o pessoal faz de rodinha, fala, Ih, o velho tá aí hoje, ele chegou, hein? Não vamos ter problema, porque se nós perder pro velho, o pessoal vai tirar sarro na gente, né? E vai acontecer. Então, nós temos que se virar e tentar andar na frente do velho. A Camila é uma dessas pessoas que ama o exercício. E não seria diferente, ela é professora de educação física. Em 2021, começou a se interessar pelo ciclismo. E logo na primeira competição, estava ela lá, em primeiro lugar. Na minha primeira competição, eu fui, assim, com o intuito de ver como que é, pegar uma experiência e, por incrível que pareça, eu peguei o primeiro lugar. Aí, deu aquela animada, né? Por que o ciclismo é tão apaixonante? Olha, eu falo, assim, que a bicicleta me leva pra vários lugares que, sem ela, jamais eu chegaria. Então, é uma superação, é uma luta, assim, com a gente mesmo, com a nossa própria cabeça. Durante a pandemia, muitas pessoas começaram a buscar no ciclismo uma oportunidade de atividade física e mental. Foi nessa época que o Marcelo decidiu abrir a loja. E o resultado foi melhor que o esperado. Foi um boom, assim, extraordinário. Eu não tinha loja na época, né? Mas eu já era ciclista. E, assim, as vendas de bike faziam filas. Assim, coisa de 30, 40 pessoas esperando qualquer tipo de bicicleta que chegasse. Então, foi assim, a gente até brincava que, na estrada, a gente anda muito na terra, tinha que colocar semáforo nos cruzamentos de estrada, de terra, porque eram grupos de pessoas transitando pra lá, pra cá, mas grupos de 20, 30 pessoas pedalando. O contato com a natureza está entre os principais benefícios para os praticantes de motambike. A modalidade explora estradas de terra e trilha. Por isso, registrar o ambiente com fotos e vídeos faz parte do percurso. Seja praticado de forma profissional ou amadora, o ciclismo desperta paixões. O ciclismo é a melhor forma de você fugir do estresse do dia a dia. É um esporte que te dá prazer por várias horas e tudo mais. Faz bem pro corpo, faz bem pra mente, faz bem pra alma. Eu vejo o ciclismo dessa forma. Eu vou também em competições, só que eu não tenho essa meta de competir profissionalmente, né? Eu gosto de me divertir. Então, pra quem quer se divertir e procura um esporte, quer fugir do estresse do dia a dia, quer desairar um pouco, eu recomendo. Não tô em cima de uma bicicleta. Você vai querer ter resultado. E resultado você vai conseguindo. Você vai se empenhando, hoje você vai se empenhar muito, gosta e é prazeroso. Por ser um esporte de alta performance, em comparação com os outros, quanto mais tempo de ciclismo você tem, melhor vai ficando. Então, não importa a idade. Quanto mais pedalar, melhor fica.